Pessoal, tudo bem? A gente agora parte para o nosso livro número 2 e o capítulo 5, dando início a uma análise ao estudo da Grécia Antiga. Nessa nossa discussão, nessa nossa análise, eu quero frisar que a primeira coisa que vocês têm que ter um foco muito direcionado é não me pensar em Grécia, a nação, o Estado, mas sim num conjunto de cidades-Estado que ocupavam uma determinada área, um determinado espaço geográfico e perpetraram e desenvolveram estruturas que até hoje nos influenciam e fazem parte da nossa vida. De qualquer forma, vocês podem ver, uma delas é a democracia. Mas voltando ao slide anterior, a gente nesse primeiro contato, eu quero frisar que eu pedi para vocês fazerem uma leitura do capítulo 5, da página número 2 até a página 17. E nessa leitura a gente viu a formação das chamadas polis. Por que? A Grécia é um conjunto de polis ou de cidades. Nós fizemos uma leitura do processo democrático, democracia na Grécia. Estudamos a sociedade, parte da cultura, parte da política. Focamos em duas dessas polis, Atenas e Esparta. Fizemos uma leitura das chamadas Guerras Médicas, com um dos nossos queridos e amados persas, que a gente estudou no capítulo 4. Uma política expansionista entra em choque com as cidades-Estados gregas. Estudamos e vimos a guerra do Peloponeso, quando as duas principais polis gregas se lançam a Gbeia em si, com vitória de Esparta. Mais uma vitória que a gente chama de vitória de Pirro. Vitória de Pirro é aquela que quem ganha sai tão machucado, sai tão arrebentado, que fica em dúvida quem ganhou? Realmente esse ou aquele? E a cidade de Esparta, despalperada, cai perante uma outra polis, Tebas. Mas no meio dessa guerra toda, um grupo externo está só de olho e aproveita a fragilidade das polis e entra e domina, agora domina e unifica tudo, que são os macedônios. Liderado por Filipe II e a posteriori por seu filho Alexandre o Grande, que após consolidar a conquista de todo esse espaço territorial, vai chamar os persas para um bate-papo, falar olha, lembra que vocês andaram? E agora vamos discutir nós dois aqui. E aí conquista o Império Persa, difunde o helenismo e infelizmente falece extremamente dovo. E aí toda aquela estrutura dele se reparte. É uma leitura de aproximadamente 16 páginas, é um assunto vasto, é um assunto muito rico, pedido e discutido em vestibulares. É óbvio que quando a gente tiver o retorno das aulas presenciais, a gente vai bater um papo sobre essa questão, a gente vai fazer análises. Eu vou passar material. Isso aqui é mais um introdutório de uma discussão. E qual foi a primeira coisa que eu pedi para vocês? Próximo slide, eu pedi que vocês me fizessem uma pesquisa, uma análise. Porque na página número 8, eu pedi para vocês lerem, vocês leram, o conceito do nascimento da democracia. Nós estudamos a formação da Grécia, estudamos a figura dos tiranos. A gente não pode esquecer de solo, né? E a gente viu que os demos, o povo ou o conselho de cidadãos ateniense, resolve criar estruturas, as eclésias, as helíades, para discutir, debater e tomar decisões no tocante à gestão, à administração da cidade-estado de Atenas. Agora, detalhando que não eram todos os que participavam desse processo. A gente chama democracia hoje uma realidade. Mas, voltando a esses 2.500 anos atrás, na Grécia, apenas os habitantes do sexo masculino e maiores de 18 anos poderiam participar dos demos e tomar decisões. Sendo logo, de cara, excluída a pressa das mulheres. A presença daqueles que não nasceram em Atenas também não existia. Os estrangeiros. Os escravos, bom, esses daí não têm direito a absolutamente nada. E mesmo sendo homem abaixo de 17 anos, também não participava. Logo, no nosso grupo aí, o único figura que ia aparecer lá na Demos foi Joe. Só lamenta Joe. Por quê? E os Té? Não poderiam participar. Não tem ninguém com 18 anos aí. Sexo feminino, me desculpa. Neme, depois de fazer 18 anos, vai estar fora. Mas isso é um conceito grego. Então, vocês vão fazer uma pesquisa baseada no que está aqui no livro, na página número 8. Eu coloco para vocês aqui, de uma forma extremamente rasa, simples, introdutória, um dos 58 bilhões de conceitos que existem na democracia, que significa, grosso modo, o poder do povo. Mas lembrando que esse povo, esse povo era constituído de homens, tinha que ter mais de 18, vou botar assim para ficar melhor, mais de 18 e tinha que ser de Atenas. E é óbvio que quando eu penso em Esparta, esquece essa história, que era uma outra estrutura política, econômica, cultural e social. Tebas, Olímpia e uma série de outras cidades gregas. Então, façam essa análise, façam essa pesquisa, escrevam no caderno. Quando a gente tiver o retorno, vai ser aquele processo da análise por parte da Bia, da Paula. E aí fica alicerçado na cabeça de vocês uma das maiores contribuições dos gregos. Inclusive, presente na nossa sociedade até hoje, a democracia. Claro que hoje nós temos uma democracia ampla, participativa. Deus me livre e guarde as mulheres não participarem, né? Que mundo é esse que eu posso pensar em tomar uma decisão sem a decisão de uma mulher? Ou como é que eu posso pensar em excluir a mulher de qualquer tipo de realidade, pensamento, atuação no nosso grupo. Tranquilo? Então, isso daí é uma coisa bem introdutória. A gente vai ter que falar de uma série de outras questões, de uma série de outros pontos. E a gente começa agora, no próximo slide, as questões que tem na página 15 a 17, onde eu pretendo enriquecer a leitura que vocês fizeram, com uma gama de exercícios, são 10 exercícios, exercícios de vestibular, de universidade, de academias, mas tentando ser o mais abrangente no todo. Porque quando eu penso na Grécia, para vocês terem uma ideia, a aula de história que vocês têm hoje, a aula de geografia, aula de filosofia, aula de física, matemática, ela, em muitos aspectos, é oriunda de contribuições gregas, os gregos que criaram a filosofia, os gregos que criaram a história. Então, imagina se não tivesse os gregos, vocês terem aula hoje de que? É mesmo quando eu falo da biologia, da química, existe a contribuição dos gregos. Joia, as Olimpíadas. Esse ano, nós tivemos uma questão crítica, uma das situações que o vírus nos afetou foi o cancelamento de uma Olimpíada. A Olimpíada de Tóquio, daqui a três meses, foi cancelada, que era impossível, é uma obra evidente, fazer uma Olimpíada, na pandemia. Outra contribuição dos gregos. Teatro, gente, nosso querido, amado, adorado teatro. Como é que eu posso pensar de um teatro sem pensar na contribuição de Esquilo, Sófocles? Literatura, Homero, Ilíada, Odisseia. Então, gente, medicina. Olha aí, quando botar aquele anel bonito, hein? Galera que for encarar aí e for ser médico no futuro. Então, a contribuição grega é riquíssima. Eu não penso em vocês que eu vou deixar aqui só nessas 15 páginas, não. Isso aqui é um momento adaptativo em função dessa pandemia. Vocês vão ler, vão fazer os exercícios. Quando voltar, nós vamos fazer uma gama de retorno para poder solidificar-se da maneira possível. E mesmo porque o estudo da Grécia é apaixonante. Leitura, fiquem à vontade. Eu vou, daqui a pouco, mostrar para vocês a bibliografia. Filmes. Bom, filme de Grécia tem um monte. Quem quiser ver um filme aí, que é Tchup, é 300, né? Eu vou falar até para vocês. Mas 300 é uma visão de um momento da Guerra Médica e dentro de uma visão extremamente alegórica da realidade de Esparta. Quando os personagens de destaque de Esparta, seu rei Leônidas. Mas, torna a falar. Diversão, pipó, coca-cola. E agora vamos para os exercícios. Agora, página 15 e 17. Olha só o próximo slide que vem aí, que ele nos mostra. Ah, não, desculpa. Volta lá uma coisa. É... Página 15 e 17. E são as questões que estão aqui em múltipla escolha. Pino para que vocês abram um livro e a gente vai agora, uma por uma, fazendo uma análise bem focada. Atividade de proposta. Atividade de proposta. Ok, gente? Número 1. Unesp. Universidade do Estado de São Paulo. Apesar de sua dispersão geográfica e de sua fragmentação política, os gregos tinham uma profunda consciência de pertencer a uma só mesma cultura. Esse fenômeno é tão mais extraordinário considerando-se a ausência de qualquer autoridade central política ou religiosa. e o livre espírito de invenção de uma determinada comunidade para resolver os diversos problemas políticos ou culturais que se colocavam para eles. Os gregos tinham o mesmo idioma. Os gregos tinham a mesma religiosidade. A mitologia grega, então, é algo fantástico. Mas, politicamente, não havia unidade. Cada um na sua cidade-estado, cada um na sua realidade. Sem união. E até mesmo uma liderança religiosa. Nada. Não havia um papo. Nada. Todos tinham a religiosidade, a fala. Às vezes, a cultura era o mesmo. Eles estavam separados e juntos ao mesmo tempo. Nessa realidade, nesse enxerto que aqui o Finley Malthus nos apresenta, refere-se ao seguinte aspecto essencial da história grega da antiguidade. Que aspecto é esse? Letra A. Predominância da reflexão política sobre o desenvolvimento das belas artes. Pelo amor de Deus, gente. Eles não tinham reflexão política. cada um com a sua política e eram bem diferenciadas umas das outras. E isso não atrapalhou em nada as belas artes que os gregos nos legaram em termos de literatura, teatro, pintura, escultura, arquitetura. Fragilidade militar de populações isoladas em pequenas unidades políticas. Os gregos não eram frágeis por estarem separados. Tanto que nas guerras médicas, vocês observaram que em Maratona, praticamente sozinhos, os atenienses derrotam os persas. E nas Termópilas, os espartanos só foram derrotados por causa de uma questão de uma traição. Ou seja, mesmo sozinhos, eram potências militares extremamente competentes. A vinculação do nascimento da filosofia com a constituição de governos tirânicos. A filosofia não nasce em função da presença dos tiranos, aqueles governantes absolutos, em decisões únicas. Não. A filosofia se consolida, inclusive, com a presença da democracia. Pois o que é a filosofia? Claro que o professor Cícero está muito melhor embasado no que eu. Uma discussão. E sem discussão em regime tirânico. Leta D. A existência de cidades-estados conjugada a padrões civilizatórios de unificação. Resposta correta. Você tinha cidades-estados, mas você tinha processos civilizatórios, tais quais a religiosidade, tais quais a fala, unificados. Resposta correta. Letra D. D. Dá o nome de um país sem ser Dinamarca com a letra D. Geografia agora, tia Rafaela aí. Número 2. Fundação Getúlio Vargas. Texto de Norberto Luiz Guarinello. A partir do século V a.C., a guerra tornou-se endêmica no Mediterrâneo. Aproveitando o que é a endemia, hein? Hum, rima com pandemia, não é, irmã? Endemia é a doença localizada. Pandemia é a doença global. Então, uma guerra era uma coisa presente o tempo em todo, em toda aquela área do Mediterrâneo. O pessoal vivia numa guerra constante. Foram séculos de guerra contínua, com maior e melhor intensidade ao redor de toda a bacia. O trabalho acumulado nos séculos anteriores tornava-se possível um adensamento de contatos, um compartilhamento de informações e estruturas sociais. Uma organização dos territórios rurais que propiciava a extensão de redes de poder. Foram os pontos centrais dessas redes de poder que animaram o conflito por décadas seguintes. Sobre esses séculos de guerra contínua, é correto afirmar. Letra A. Cafézinho, né? As guerras púnicas entre Atenas e Cartago foram uma disputa pelo... Opa, 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 o quê? Como é que é? Guerra púnica. Falei, guerra púnica? Isso é guerra médica. Quem foi a guerra médica? As cidades-estados gregas contra os persas. Guerra púnica. Eu vou dar já spoiler para vocês, hein? Cartago contra Roma. Letra A. Errada. Letra B. As guerras macedônicas foram um longo conflito entre o reino da Macedônia em aliança com os persas e... Opa! Alexandre, junto dos persas? Junto de Dário? Não, 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 não. Xerxes? Não, 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 não. Guerras macedônicas. Está errado a aliança persas e macedônicos. Foram inimigos. E não esquecendo de Ciro. As três grandes lideranças históricas persas. Ciro, Xerxes e Dário. Letra C. As guerras macedônicas entre persas e gregos resultaram na vitória dos últimos. E, em meio a esses confrontos, permitiram que Atena liderasse a Liga de Delos, aliança das cidades-estados gregas com o intuito de combater a presença persa no Mediterrâneo. Resposta correta. Guerras macedônicas. Cidades-estados gregos contra os persas. Vitória das cidades-estados gregas. E eles se reuniram numa liga e falaram o seguinte, vamos nos unir, vamos juntar nossas forças, vamos juntar nossa estrutura. Claro, cada um com sua cidade-estado, com sua independência. Mas vamos ficar de olho nesses persas, que eles podem voltar a qualquer momento. E aí surge a Liga de Delos. Chamada, porque já se estava na cidade-estada, de Delos. Mais uma cidade, além de Esparta, além de Atenas, além de Olímpia, Delos. E Tebas. Atenção com Tebas, que quando vocês estiverem fazendo leituras, existia uma cidade de destaque na civilização egípcia, chamada Tebas. Então nós temos Tebas, no Egito Antigo e na Grécia Antiga. Resposta correta da número 2, letra C. Número 3, da FAUB. Por muito tempo, entre os historiadores, pensou-se que os gregos formavam um povo superior de guerreiros, que por volta de 2000 a.C. havia conquistado a Grécia, submetendo-se à população local. Hoje, dia, os estudiosos descartam essa hipótese, considerando que houve um movimento mais complexo. Segundo o historiador Moses Finley, a chegada dos gregos significou a introdução de um elemento novo, que se misturou com seus predecessores, para criar lentamente uma nova civilização e entendê-la como e por onde puderam. Então, novas análises históricas apontam que houve uma união de determinados grupos que se fundiram e consolidaram aquilo que a gente chama do povo grego. Não o povo grego que já chegou pronto e ocupou aquele espaço que eu chamo da Grécia. Segundo o texto, a formação da Grécia Antiga, ocorreu, letra A, que foi uma negociada por meio de alianças e acordos políticos entre os líderes das principais tribos nativas da Península Balcânica. Gente, naquela época, a gente pode pensar de uma série de realidades, de entendimento, mas acordos e forma negociada, não. Geralmente, era dominação do mais fraco pelo mais forte, pura e simplesmente. Então, o negócio dessa coisa tão bonita de alianças e forma negociada, não. B, de forma gradual, a partir da integração de povos provenientes de outras regiões, com habitantes da parte sul da Península Balcânica. Resposta correta. Então, se entende hoje que a formação do mundo grego se deu de grupos que chegaram do norte, com interação, dominação e fusão de grupos que já existiam no sul. Resposta correta, letra B. Número 4, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na sua narrativa da guerra pelo oponeso, Tucídides, esse nome é muito importante. Deixa eu aproveitar e entrar aqui, tá? Querido e amado Tucídides. O Tucídides é importantíssimo porque ele é considerado pai da história, fundador da história. Então, se eu estou aqui dialogando, interagindo com vocês, agradeço a esse grego. Se eu fosse ele, eu estaria em uma outra atividade. Talvez como economista, né? Mas eu prefiro o historiador, o do respeito, os economistas. O que o Tucídides relatou das práticas funerais dos atenienses? Desse cortejo participam livremente cidadãos e estrangeiros, e as mulheres de famílias estão presentes ao túmulo, fazendo-o ouvir sua lamentação. Depositam-se em seguida os despósitos no monumento público situado na mais bela vina da cidade, onde as vítimas de guerra são sempre sepultadas, a exceção dos mortos de maratona. A estes consideram-se seu mérito excepcional, concedeu-se sepultura no próprio local de batalha. Uma vez escolhido a terra, recobre os mortos, um homem escolhido pela polis, reputado por distinguir-se intelectualmente e gozar-se de alta estima, pronuncia a sua honra um relogio apropriado. E por isso todos se retiram. Assim tem lugar esses funerais. E durante toda a guerra, quando era-se o caso, aplicava-se o costume. A cidade alternativa correta, respeito da história da antiguidade grega, a partir do texto de Tucídides. Letra A. Os ritos funerais da Grécia Antiga eram simbolismos religiosos, destinados apenas a conduzir os paraísos heróis mortos? Não, de forma nenhuma. Tucídides diz aqui, inclusive, que as pessoas poderiam ser enterradas, à exceção dos soldados, em determinados locais dentro da polis. Aos soldados, como honra maior, no caso, ilícitos heróis de maratona, no local onde morreram. Os metecos. Opa, olha os metecos aí, quando a gente começa a dividir a sociedade, é teniense. Participantes das práticas funerais formavam parte da demos ateniense e possuíram os mesmos direitos políticos que os cidadãos da polis. Lembra que eu falei para vocês? Dos demos, apenas os atenienses. E os metecos não participavam. Quem eram os metecos? Eram os estrangeiros. Então, nessa leitura, nós temos que subdividir a sociedade ateniense em determinados grupos. E também a sociedade espartana, por avisado. Então, o metecos não tinha direito, porque ele era estrangeiro. Mesmo se ele fosse uma pessoa extremamente rica, bem-sucedida, um general de sucesso, um pensador, um filósofo. Se ele era estrangeiro, não participava do processo democrático de Atenas. Se todos os soldados ateniense mortos no confronto com o Esparta, em razão da grande mérito das batalhas, eram sepultados no próprio local de batalha. Não. Porque aqui, quando fala num caso específico, dos soldados que foram sepultados no local de batalha, cita os que morreram na batalha de Maratona. E Maratona foi, dentro das guerras médicas, enfrentamento de Atenas contra a Pérsia. Não guerra do Peloponeso, guerra de Atenas contra a Esparta. Leta D. A cena de escrita ocorrida na democracia ateniense indica o valor dado aos cidadãos mais eloquentes da cidade. Resposta correta. Aos cidadãos mais eloquentes da cidade, o enterro com pompa. Aos soldados mortos em algumas batalhas, mas respeito ainda com o enterro no local da batalha. Resposta correta. Letra D. Daquele país que eu perguntei para vocês, sem ser a Dinamarca. Qual é o nome do país? Ninguém respondeu até agora, hein? PUC Camp. Número 5. Pontifício Universidade Católica de Campinas. Considera o texto abaixo. Raquel Rolnik. Do ponto de vista territorial, uma polis se dividia em duas partes, a Acrópole e a Ágora. No entanto, se perguntássemos a um grego da época clássica o que era a polis, provavelmente essa não seria sua definição para ele. A polis não designava um local geográfico, mas uma prática política exercida pela comunidade de seus cidadãos. Se no caso da polis o conceito de cidade não se referia à dimensão espacial da cidade e sim à dimensão política, o conceito de cidade não se refere ao morador de cidade, mas ao indivíduo que participa da vida política. Ou seja, o conceito para um grego, há 500 anos antes de Cristo, da polis, é se ele era um participante do Demos. Um meteco não se considerava dentro de uma polis. Onde é que você mora? Eu moro num lugar chamado Atenas, não é polis. Um ateniense sim, porque ele votava, ele estava na democracia. Depois, com o tempo, a gente hoje em dia chama polis a cidade, ou espaço geográfico. Resumindo, naquela época, polis era a minha realidade política. Se eu fizesse parte, eu fazia parte da polis. Se eu não fizesse, para mim, tanto faz. Hoje em dia é o espaço geográfico. O conhecimento histórico texto permite afirmar que na Grécia Antiga, a cidadania, direito de participar da vida pública, atingia todos os habitantes da maioria das cidades-estados. Não, antes da igreja, o que não? Esparta, por exemplo, não tinha democracia. E onde havia, em Atenas, somente os habitantes de Atenas, maiores de 18 anos, do sexo masculino. Então, letra A está errada. Letra B. O equilíbrio de poderes presentes nas cidades-estados evitou a ocorrência de conflitos sociais. Poder, existia um equilíbrio. Existia uma pressão, mas sempre existia tensão. E não esqueçam da presença da escravidão na Grécia Antiga. Toda sociedade que tem escravidão tem tensão latente. Ou seja, a letra B está errada. Ocorreram, sim, conflitos sociais. E um dos maiores motivadores de conflitos sociais observados na Grécia também era uma questão de dívidas. Se alguém ficasse endividado, virava escravo. Imagina você que atrasou teu carnezinho da B mal? Se não pagar, ó, tu vai virar escravo. Uma confusão, né? Letra C. A lei era o resultado de discussões entre representantes da cidade-estados e definia o direito dos cidadãos. A lei não era resultado das discussões das representantes da cidade-estados. Por quê? Cuidado! Cada cidade-estado tinha um tipo de realidade. Você poderia pensar em Atenas e seus cidadãos, os demos, efetivando leis. Mas quando você pensa em Olímpia, Tebas, quando você pensa em Pireu, quando você pensa em Esparta, nem sonhar com isso. Porque lá não existia esse conceito ateniense. Os livros, as questões, tentam botar tudo misturado, fazendo uma generalização, para confundir vocês. Regra número um que eu falei desde o começo da Grécia Antiga. São polis, são cidades-estados. E cada uma com sua característica. E já avisando, tem mais de 50, hein? Estou falando 4, 5 aqui, mas se a gente for a fundo, tem mais de 100 cidades-estados, 100 polis. Mas calma aí. Letra D. A soberania dos cidadãos dotados dos plenos direitos era fundamental para a existência da cidade-estado. Sim, resposta correta. Para a cidade-estado existir, era precisar que tivesse soberania. Agora, dos cidadãos dotados de plenos direitos. Quem tinha pleno direito na Atenas? Claramente os cidadãos, os nascidos em Atenas. Quando eu olhava para as partas, era diferente. Quem tinha plenos direitos lá? A sociedade guerreira, os guerreiros. Quando eu olhava para a cidade de Olímpia, ali, quem tinha plenos direitos eram estruturas de cidadãos ligados à religiosidade. Em Delfos, os oráculos. Então, cada cidade-estado tinha um determinado tipo de cidadão dotado de plenos poderes. Resposta correta, letra D de De Novo País. Meia dúzia. Isso aqui é Salvador. O P.E. Tudo bem, vindo. S.S.A. Salvador. O homem que destrói cidades é demente, como profurador de templos e túmulos. Asilo sacrosanto dos parentes de morte. Quem age dessa forma, cedo há de perder-se. Esse é um fragmento da tragédia Astroianas, escrita por Eurípedes. Apresentada pela primeira vez em 415 a.C. e encontrou a cidade de Atenas e muitas outras das polis gregas envolvidas na guerra do Peloponeso. Sobre esse conflito, é correto afirmar que, letra A, envolveu a maior parte dos estados do Mediterrâneo Oriental, como a Pérsia e o Egito? Não. Errado. Letra B. Opôs-se às duas principais estados, cidades-estados, Atenas e Esparta e seus aliados, organizados em ligas rivais. Resposta correta. Guerra do Peloponeso. Atenas e seus aliados contra Esparta e seus aliados. Quem ganhou? Tchan, 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 tchan. Daqui a pouco eu falo. Número 7. PUC-SP. Em termos constitucionais, mais convencionais, na Atenas Antiga, o povo não era só elegível para cargos públicos e possuía o direito de eleger administradores, mas também era seu direito de decidir quanto a todos os assuntos políticos e o direito de julgar, constituindo-se, como tribunal, todos os casos importantes, civis e criminais, públicos e privados. A concentração de autoridade na Assembleia, a fragmentação e o rodízio por cargos administrativos, a escolha por sorteio, dentro de uma burocracia remunerada, as cortes com júri popular, tudo isso servia para evitar a criação de uma máquina partidária e importante de uma elite política institucionalizada. A partir do texto, pode-se afirmar que a democracia ateniense antiga limitava a atuação do conjunto da sociedade nas decisões e nos assuntos políticos, porque ficavam restritos à elite intelectual e econômica. Errada. As decisões administrativas na sociedade eram feitas pelos demos. E, por exemplo, poderiam ter cidadãos nascidos e atenientes que não eram da elite econômica política. Soldados, se fossem ateniense, moram de 18 anos, participavam das demos. Letra B. Reconhecia a necessidade da tripartição do poder com separação e exonomia entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Pelo amor de Deus, gente. Isso é Estado contemporâneo. Não vai pensar isso na Grécia, STF, Congresso, Senado e Presidência. Nada disso. Não vamos misturar as estações. Letra C. Dependia do bom funcionamento do aparato administrativo, composto por funcionários estáveis e por ampla hierarquia burocrática. Não havia funcionário público estável na Grécia Antiga, nas cidades-Estados. O funcionalismo, ele variava, os cidadãos, os demos, depois de determinado tempo no funcionalismo público, eles mandatoriamente eram substituídos. Porque tinha que haver o quê? A democracia. O rodízio. Letra D. Permitia ampla manifestação dos cidadãos e tinha mecanismo que impediu a perpetuação das mesmas pessoas em cargos administrativos. Resposta correta. Vocês podem escrever, abram parênteses do lado. O rodízio. O juiz era juiz de determinados anos, três anos. Depois ele tinha que sair da vaga para outro. Não havia o que a gente chamou de estabilidade. Resposta correta, letra D. Próxima, da Universidade Federal do Pará. No Estado Democrático Ateniense, a Assembleia do Povo era o poder soberano. Contudo, a democracia Ateniense tinha limites, como se observa na composição da Assembleia, uma vez, que nela se estabelecia o quê? Direito à manifestação livre de todos os habitantes da Ática. Opa, Ática era a região onde Atenas estava consolidada. Então, geograficamente, onde é que você mora? Eu moro em Manaus. Manaus fica onde? No estado do Amazonas. Se não fosse na época em que em Polis você mora. Eu moro na Polis de Atenas, que fica na região da Ática. Não o estado, mas você consegue. Então, está errado. Letra A. Todos os habitantes, não. Já falei para vocês que logo de cara, a mulher aqui, a sexo feminino, não participava. Letra A está errada. Letra B. Participação de homens ricos, possuidores de terra e de um número pequeno de escravos urbanos. Não, 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 não. Além dos homens ricos, com todas essas características, os professores, pedagogos, militares, desde que fossem cidadãos atenienses. Não havia que ser só a elite econômica. Letra C. Exclusão de oplitas e estrangeiros, mesmo que estivessem cargos e fossem possuidores de alguma honra militar. Os oplitas eram a elite política ateniense. Então, eles não estavam excluídos. Letra C. Errada. Letra D. Participação dos cidadãos atenienses, maiores de 20 anos, filhos de pai e cidadão, e de mãe ateniense, excluindo suas mulheres e escravos. A resposta está correta. Embora haja uma discussão, vocês podem considerar 20 anos, mas pensem também, alguns estudos apontam 18. Letra D. De dado. Falbe. Número 9. Observe a imagem. Entre as características da polis gregas, podemos observar que dimensão híbrida da acrópole, que conjugava-se espaços religiosos com grandes áreas de plantio e produção de alimentos. A acrópole é esse prédio que aparece em destaque. Sendo que não havia divisão de espaço de uma acrópole com área agrícola. Letra D. Errada. Letra B. Incorporação de elementos arquitetônicos de origem etrusca na construção das habitações populares. Não. Isso aqui não era algo de origem etrusca. Os etruscos são um povo, que a gente vai ver daqui a pouco, vão dar origem à civilização romana. C. Conurbação. Nossa, que palavrão é esse? O que significa? Junção de diversas aldeias e cidades numa mesma unidade administrativa. Não. As cidades e estados gregos não juntavam-se aldeias com a sua polis. Havia polis e ao redor, na área agrícola separada, poderia-se observar aldeias. Não havia a conurbação. Letra D. Condição de templos e edifícios públicos e locais altos e de caráter fortificado da acrópole. Resposta correta. Tanto que, até hoje, o maior patrimônio público, o maior tesouro histórico que existe na Grécia é a acrópole, que está em antenas, em ruínas, mas uma maravilha. E, para fechar, número 10, para a gente encerrar esse momento, a palavra democracia tem origem na Grécia antiga. mais especificamente, mais especificamente, Atenas. E, a partir do século XIX, ganhou um conteúdo diferente, ao contrário do significado atual. Na polis, a democracia, letra A, era exercida de maneira indireta pelos cidadãos que escolhiam seus representantes, pode parar. Não era de forma indireta, era de forma direta. Os demos participavam e escolhiam quem eles queriam, que fosse juiz, que fosse representante, que fosse mandatário, quem fosse gestor da cidade. Nada de forma indireta. Mas, eram só os demos, que eram só os cidadãos. Masculinos, moram de 18 anos. Permitia a participação de um conjunto de população, reconhecendo o direito político dos camponeses e artesãos que se organizavam em assembleias plebés livremente eleitas. Não, gente, não só o direito de artesãos, não só o direito de camponeses. Poderiam participar os cidadãos da urbe, da polis, perdão, Atenas. E, como eu falei, líderes, soldados, professores, pedagogos, etc. C, defendia a igualdade de todas as camadas sociais perante a lei. Não, logo de cara, escravo não poderia participar. Nem os metecos, que eram o quê? Os estrangeiros. Então, não eram todas as camadas sociais. Letra C, até errada. D, era restritiva em termos de direitos políticos, pois convivia com a escravidão, não permitida a participação dos estrangeiros e das mulheres. resposta com a reta, letra D. Gente, para finalizar, no próximo slide, eu apresento a vocês um livro bem interessante, Quem Foi Quem na Grécia Antiga, quem puder fazer um investimento na aquisição ou baixar na internet, é com vocês, que vai dar para vocês um reforço muito grande no entendimento e eu utilizo esse material como um livro de suporte às aulas, dando uma visão de pessoas e todo um processo de política, economia, cultura e sociedade da Grécia Antiga. Existem milhões e milhões de obras, então, para resumir, escolhi uma, indico essa. Eu, quando busco questões, busco estudo, trabalho com a história e foco, um banco de questões voltadas para vocês, no qual a gente retira a questão de vestibulares, de academias militares, de escolas técnicas e a nossa plataforma Arsim. Eu agradeço essa atenção que vocês deram nesses dois vídeos, muito obrigado, mesmo à distância, qualquer necessidade, fiquem absolutamente à vontade para contar. Agradeço e desejo a todos uma ótima e maravilhosa estadia dentro de casa, protegente. Até logo, até o nosso retorno. Valeu.